Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A amar separados Pro resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A amar separados Do resto da vida Do resto da vida Amor, a vida é desse jeito 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 No escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois papos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim Também me deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto eu sou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Vou estar me jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Um leiteiro garancioso enganava a freguesia Misturava água no leite para o povo vendia Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça E quando eu puxar no balde Água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mais um dia o macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou Sentou na beira do rio Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Gostosona Gostosona sai na rua Sanha rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela rasa, ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaideiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarei o povo Por causa da gostosona Música Mulherada lá do bairro Morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas Para dar um poro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Música Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaideiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarei o povo Por causa da gostosona Música Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaideiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarei o povo Por causa da gostosona Já quebrei o casal Música 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 Como é que pode Ao ficarmos noidos Ela me jurava Que eu era o homem Que ela desejava O tipo ideal Pra se casar com ela Frente aos convidados Me beijou na boca E me chamou de lindo De felicidade Fui dormir sorrindo E passei a noite Sonhando com ela Que desilusão No dia seguinte Vi meu sonho morto Quando alucinado Eu a vi com outro Num carro vermelho Vindo de um motel Que bobo eu fui Para o casamento Eu fazia planos No momento em que outro Estava amando A quem eu levaria Em lua de mel Eu a vi com outra Que desilusão No dia seguinte vi meu sonho morro Quando alucinado eu a vi com outro No carro vermelho vindo de um motel Que bobo eu fui para o casamento Eu fazia planos no momento em que outro Estava amando a quem eu levaria Em lua de mel Vá buscar novo amor Em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro teu amor se entregar totalmente Sem dessinhos, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Vá buscar novo amor em outros braços Não amar que sozinho a derrota Vá buscar alegria Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe um remédio eficaz Pro teu amor se entregar totalmente Sem dessinhos, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sonhar Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seu passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Seus ponteiros não voltam pra trás Tô sabendo E você não tira meu nome da boca E sente por mim uma saudade louca Mas morre de medo de alguém me contar Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quer seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Tá chorando Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim cura Vim curar Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando Vim curar a dor do amor Vim curar a dor do amor E quando a dor do amor E quando a noite vai se agonizando Também vai se agonizando E quando a noite vai se agonizando Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relato Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que sabe esmano é Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casas eu soube Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o encomendado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decisa Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decisa Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar com mim Pra enxergar o quanto ainda te amo Estou escrevendo esta carta No meio aos prantos Ando meio pelos campos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte E não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue, meu covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos filhos, pois eu não vou mais voltar Ela eu poderia dar a ela essa cara Tá bom, eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu não sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já me vou dar E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, chancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Com o seu divorciado Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa, de tão certo Deu um forte e longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas das palavras vinham E rolavam como pernas E ela soa, merguda Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela essa cara É bom, eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, chancela Mas sozinha não vou mais A minha bateria dá E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, chancela Mas sozinha não vou mais Mas sozinha não vou mais Como é isso? Como é isso? Da janela do meu quarto gosto de sondar você Seu jeitinho provocante me assanha pra valer É uma louca mania, mas me diga quem não tem Você é minha doença e um remédio que faz bem Uma dose todo dia, quase sempre a mesma hora Você foi receitada pelo doutor coração Tô sofrendo meu amor, a causa é boa, vale a pena Você é o meu problema, mas também a solução Sou de fato dependente, essa paixão me devora Gamadão incorrigível, é aí que o homem chora No meu quarto solitário, minha vida se esvazia Você é o alimento da minha louca mania Uma dose todo dia, quase sempre a mesma hora Você foi receitada pelo doutor coração Tô sofrendo meu amor, a causa é boa, vale a pena Você é o meu problema, mas também a solução Sou de fato dependente, essa paixão me devora Gamadão incorrigível, é aí que o homem chora No meu quarto solitário, minha vida se esvazia Você é o alimento da minha louca mania Essa música é gravada pelo cantor da Zandorinha Onde estão os meus passos? Viver, era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos faltos da vida Andei, pra cumprir meu destino E voltei ser bem-vindo Não te encontro, saí e grudar Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz, liberdade E eu fiquei aqui Meus passos Onde estão os meus passos? Que esqueceram meu corpo Elevado nos braços Meu Deus O pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Devolva meus passos Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a pele releva Meus passos Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando nessa terra Sonho de um caminhoneiro Sonho de um caminhoneiro Lutando pela vida Lutando pela vida Levando o sonho de cidade Com muita luta E os caminhoneiros De cansaços De cansaços E poeira E chão Com todos amigos Sofressem casar E a ser pai do primeiro Falando com alegria Com alegria Vinhão pela estrada Não vendo a hora de chegar Que o caminhoneiro Disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Cruel e trascunho Marcou a hora e o lugar A chuva fina A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos Vem a sua sim Com a morte Que não levou E o agonizante Nos braços Do amigo Diz Para conhecer Meu filho Porque eu não quero Daquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado De um pinheiro Marca pra sempre Onde foi sem papo A vida E o sonho De um cabaneiro Com a morte Do companheiro Assaltado O baixeiro Daqueles bons E velhos tempos Nunca mais Irão Mas o destino Cruel e trascunho Marcou a hora e o lugar A chuva fina Nós vamos com mais um Madão do nosso repertório Pra vocês Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas Que faz o cabra chorar E beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou Perto de mim Depois de umas E outras Uma carona Resolvemos Sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo De paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Anuçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Abostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Brincadeira Brincadeira, hein Ana Oh coração Vem com o Robinson Santos Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas Que faz o cabra Chorar e beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou Perto de mim Depois de umas E outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo De paixão Quando foi pegar A bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Adonçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Abostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh Ana Amostei minha vida Você foi sacana Ana Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome O seu nome chama Amã Amã Não pode saber Não pode saber Que estou amando Outra alguém Loucamente Porque sou amado Porque sou amado Agora precisa Agora precisa Agora precisa E não pode fugir Adoro a criança E a mãe Que deu vida Embora Culpado De um erro Que fiz Sou aquele amante Que ama chorando Sou aquele pai Que sofrendo É feliz Mas o destino Chegou seu traçado E deu-me Com a outra Um filho Também Dois grandes amores Dois filhos queridos Eu tenho dois mundos Mas não sou ninguém As duas suspeitam Porque vivo triste É pelas crianças Que caram sentidas Reparto meu tempo Em cada família Porque minha alma Está repartida Adoro a criança E a mãe Que deu vida Embora Culpado De um erro Que fiz Sou aquele amante Que ama chorando Sou aquele pai Que sofrendo É feliz O amor é um alçapão Que nos pega de repente Sem ter ordem De prisão Perdi o coração Da gente Porque sou prisioneiro E me sinto tão feliz Sou prisioneiro Nos braços Da mulher Que eu sempre quis Prisioneiro 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 Eu sou Como é bom ser Prisioneiro Por dar quando O meu amor Prisioneiro 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 Eu sou Como é bom ser Prisioneiro No braço Do meu amor O amor é um alçapão Que nos pega de repente Sem ter ordem Como é bom ser Prisioneiro Prisioneiro Nos braços Do meu amor Prisioneiro 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 Prisioneiro